A gente tá começando mais um vídeo, galera, como eu falei pra vocês aí, andei caindo no último vídeo, né, com a motoca Andei saindo na garagem, como ela é uma motoca muito alta, né, eu não alcancei o pé ali e acabei caindo Então, já troquei o retrovisor aqui, né, da motoca, já vou mostrar pra vocês Aqui deu um raladinho, aqui na proteção, aqui também, e aqui também, né, galera Isso aqui na realidade, só colocando spray aí, já deixa pretinho de novo Importante aí não pegar a carenagem, né, que a carenagem geralmente da motoca é bastante cara É uma XR Rally, né, ano 2022, e com certeza seria um pouquinho mais caro Aqui também no pezinho deu um pequeno arranhão, aqui também deu uma esfoladinha aqui, né Mas aí a gente já bota um spray aí e tudo fica certo, né Aqui é o retrovisor novo, galera, já troquei o retrovisorzinho novo, né Deu certinho aqui também, ficou muito bacana Deixei o original aqui da borracha, né, o outro que vem nesse parzinho aqui é um plástico seco Mas eu deixei a borrachinha aí, que é o original da motoca aí, que ele serve bem, né Até veda bem aqui, pra não cair água aqui na parte das porcas em si, né Porque a parte desse lado aqui, galera, ó, desse lado aqui, ó Tem as porcas aqui, né, aqui tem uma porca aqui, que é um tamanho em si, né Aqui tem uma outra, né, até quando eu comprei agora até pensei que não ia dar certo Mas eu tirei essa capinha aqui e acabei vendo aqui que ele tem uma entrada aqui E esse aqui é um adaptador, tá E aqui é o parafuso maior Ó, galera, deixei também a borrachinha, que esse aqui é uma borracha, né Com o tempo ele vai vedar aqui, show, ele fica bem fixo, né Esse aqui é a peça que eu troquei Esse aqui é o vidro que quebrou, acabei trocando, né Aqui tá o original, aqui já tava um pouco esfolado em si, né E esse aqui que eu falei pra vocês que eu troquei ali, ó É um plástico seco, né, que vem, não seria ideal, legal eu deixar, né E esse aqui eu vou deixar guardado também, o único que sobrou, né Que também tá meio esfolado aqui, né Pandei caindo nos dois lados, caí duas vezes da motoca, né, virando pro lado Mas é bem prático, né, galera Esse parafuso aqui, ó, até eu achei que eu tinha comprado errado Mas são dois adaptadores, tanto o parafuso de baixo, como eu mostrei pra vocês ali E esse adaptador aqui, né A marca foi muito boa, a qualidade é muito excelente, galera Essa qualidade aqui, ó, comprei dessa GVS Paguei no Mercado Livre em torno de 145 Vale muito a pena, recomendo, né Uma marca muito boa E a qualidade é excelente, né A única coisa que eu não gostei aqui do produto em si Que foi esse aqui que eu vi, claro, que o original não se compara com uma réplica, né Esse aqui que eu achei um plástico um pouquinho seco E o original eu deixei na motoca, né E deixei o da motoca Porque é uma borracha, né Esse aqui é uma borracha meio dura em si, né Bem, galera, aí ficou o resultado, né Os dois prontos, né Já arrumados Troquei os dois, né Agora aí a moto aí tá inteira, né Até a anteninha aqui que eu tenho nessa daqui Que na realidade seria aquele corta-pipa Tem que trocar, né Tá um pouquinho frouxo, mas eu tô deixando esse aí por enquanto, né Agora sim, né, galera Finalizei a motoca Tive que usar algumas chaves aqui, né Que tá aqui Duas chaves aí pra poder trocar Mas é bem tranquilo em si, né Recomendo aí pra quem quiser Comprar um retrovisor Compra desses camaradas aqui Que a marca é muito... Que seria a marca GVS Sport, galera Vale a pena, recomendo, né O único defeito que eu achei Foi essa borrachinha aqui, né Que em si, né Que é um plástico E deixei o original da moto aí Mas a parte de cima aí Recomendo que é excelente qualidade Então vou ficando por aqui mais um vídeo Só mostrei pra vocês aí Que eu, né Troquei o espelhinho aí da motoca Os dois agora zeradinho, né Em si A motoca tá aí belíssima, né galera Então a única coisa que eu vou ter que fazer, né É dar uma pintadinha aqui, né Pra comprar um espelho preto aí Dar uma pintadinha pra ficar fosco novamente Aqui também fica fosco novamente E aqui no plástico Aqui não tem como tirar, né galera Isso aqui é uma proteção aí Um adaptador que ajuda bastante Então fica a dica aí, né Pra colocar na motoca aí Se casa a motoca virar de lado em si, né Não acaba estagando tanta carenagem Porque uma carenagem desse aqui, galera Geralmente não custa aí em torno de Talvez 800, 900 Talvez já esteja errado em si Mas quem sabe Eu já deixo nos comentários aí Quanto que custa uma carenagem desse aqui, né Aí salvou aí o suporte Ficou bem bacana Então vou ficando por aqui, galera Deixa o seu like aí se gostou do vídeo É uma ideia aí bacana, né Então vou ficando por aqui Mais um vídeo aqui pra vocês Um ótimo virada de ano Um ótimo 2023 aí pra todo mundo, né Que comece um ano repleto de alegria Muito dinheiro no bolso, né Com certeza, né Muita paz, muita harmonia A saúde e muita prosperidade Nesse ano de 2023 Vou ficando por aqui mais um vídeo, galera Fui! Tchau! 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 Obrigado.